Fala galera, aqui é a Sena Aria e chegou o tom aguardado momento, o último jogo grátis da Epic Games acabou de ser revelado e se segura que vem bomba aí hein, mas antes de começar aqui eu peço que vocês deixem o like e comentário aí no vídeo para ajudar o canal, é de graça e ajuda muito né? Bom vamos lá, a Epic Games está atualmente no seu último dia do evento dos 15 jogos grátis, no qual desde o dia 16 de dezembro a loja simplesmente entregou um jogo de graça por dia e todos os jogos ficaram disponíveis para resgate por apenas 24 horas né? E para fechar com chave de ouro esse ano, a gratuidade de hoje é nada mais nada menos o Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, que pode ser resgatado de graça de maneira permanente até o dia 6 de janeiro de 2022, exatamente isso. Lançada em março desse ano de maneira exclusiva para consoles, essa coleção de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy possui os jogos Tomb Raider Definitive Edition de 2013, Rise of the Tomb Raider versão de aniversário de 2015 e Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition de 2018, os 3 últimos jogos do rebut da franquia de Tomb Raider. Essa versão que é Epic Games está entregando de graça, é a versão completa com os 3 jogos base e todas as DLCs já lançadas para a trilogia. E agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos né? Lançado em 2013, o rebut da franquia de Tomb Raider foi um aclamado jogo na sua época, no qual trouxe de volta grandes aventuras com a clássica personagem Lara Croft e foi sem dúvidas um dos melhores jogos lançados durante o ano de 2013. Vale lembrar que esse mesmo Tomb Raider já ficou de graça em 2020 na Steam, quem aí lembra? Muita gente conheceu o canal através daquele vídeo que eu trouxe falando do Tomb Raider de graça na Steam. Porém manos, naquela ocasião apenas a versão base do jogo havia sido entregue pela Square Enix na Steam, então quem tem um jogo de graça na Steam deve ser apenas a versão base. Por ser o mais antigo dos 3 jogos, Tomb Raider de 2013 é também o jogo mais leve da franquia e a versão Steam desse game está disponível no GeForce Now, então em breve essa versão da Epic Games também deve ser adicionada ao aplicativo de streaming de jogos da Nvidia. A sequência direta de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, foi lançada inicialmente em 2015 e seguiu a história com vários mistérios de seu antecessor, mas agora com gráficos muito melhores e aprimorados e até mesmo com dublagem em português do Brasil. Rise of the Tomb Raider ficou recentemente de graça também através do Prime Gaming e na ocasião foi a mesma versão que a Epic Games está entregando de graça hoje. Rise of the Tomb Raider da Epic Games também já está disponível para ser jogada através do GeForce Now e essa versão do Rise of the Tomb Raider de versão de aniversário de 20 anos inclui o jogo base e o passe da temporada do game que é praticamente o jogo completo. E por possuir uma grande evolução gráfica em relação ao seu antecessor, Rise of the Tomb Raider é consequentemente um jogo muito mais pesado, porém como já mencionado, essa versão da Epic Games já está no GeForce Now. E lançado em 2018, o último jogo da trilogia recente de Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, foi o capítulo final da origem de Lara e os jogadores possuem a chance de testemunhar a transformação de Lara na desbravadora que ela está destinada a ser. Combinando o jogo base e todas as suas sete tumbas e desafios de DLC, além de armas, roupas e habilidades extras, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition é a melhor maneira de viver o momento decisivo da vida de Lara. E dos três jogos entregues de graça hoje pela Epic, o Shadow of the Tomb Raider é o jogo mais caro de todos, pois atualmente está em promoção por R$ 47,00 na Steam. Esse terceiro jogo também possui dublagens em português Brasil e nunca foi ofertado de graça anteriormente, nem na Epic, nem na Steam, nem no Prime Gaming, em lugar nenhum. Essa é a primeira vez que o Shadow of the Tomb Raider fica de graça, tá? O terceiro jogo da franquia também é o mais pesado de todos, obviamente, no qual para rodar com configurações altas no recomendado, é necessário possuir uma GTX 1060 ou uma RX 480. Shadow of the Tomb Raider da Steam já está no GeForce Now, então a servição grátis da Epic também em breve estará no aplicativo streaming de jogos da Nvidia, beleza, manos? E por ser a última oferta grátis da Epic Games, Tomb Raider Definitive Survival Trilogy ficará disponível para resgate permanente na loja apenas até o dia 6 de janeiro, na semana que vem, então é uma semana para resgatar de boa. E assim, a Epic Games voltará para a programação normal de entregar jogos grátis toda quinta-feira, a partir da 1 da tarde ou a partir do meio-dia, né? É possível também resgatar essa coleção da franquia através do launcher da Epic Games ou do próprio site da loja, tá? Para quem for viajar aí durante a festa de final de ano, também é possível resgatar através de smartphone ou ativar a versão de navegador no browser do seu aparelho móvel, beleza? E é isso, galera, mais um evento de 15 jogos grátis, ou mais de 15 jogos grátis, finalizado com sucesso pela Epic Games Store. O que vocês acharam sobre os jogos grátis desse ano? Qual deles vocês mais curtiram jogar? Bom, eu ainda não joguei esse Tomb Raider, mas até agora o game que sem dúvidas eu mais gostei de jogar foi o Loop Hero, o joguinho bom e viciante, hein, manos? Recomendo muito vocês deixarem o preconceito aí de lado, porque quando a galera vê que o game tem gráficos pixelados, já fica meio assim. Mas, caras, experimentem esse jogo, baixe o game, testa ele, vê se você vai gostar, porque, cara, eu baixei o game, joguei e curti muito, então eu recomendo muito vocês testarem também o Loop Hero, beleza? Bom, lembrando que como hoje a Epic Games Store está entregando um bom e conhecido jogo de graça, provavelmente a loja vai ter alguns probleminhas técnicos, né? Não sei se vocês lembram, mas o Shen Yumi 3, que ficou de graça lá no primeiro dia do evento, também fez com que a loja da Epic ficasse meio instável. Então, se você vai resgatar o Tomb Raider hoje, espera um pouquinho, você pode resgatar até o dia 6 de janeiro, então fica tranquilo, tenta pegar no final de semana se você não conseguir resgatar agora, beleza? E com isso, vamos agora conferir a lista dos 15 jogos grátis aí do final de ano, né? Tivemos aí o Shen Yumi 3 no dia 16 de dezembro, no dia 17 tivemos o Neon Abyss, no dia 18 o Remnant from the Ashes, no dia 19 o The Vanishing of Ethan Carter, no dia 20 tivemos o Loop Hero, no dia 21 o Second Extinction, no dia 22 o Mutant Ear Zero, Road to Eden, também tivemos o Vampyr, o Pathfinder, Kingmaker, o Prey, o Control, Mades of Maestralia, Moving Out, Southern Sanctuary e também o Tomb Raider, fechando com chave de ouro. Você pegou todos os jogos? Comente aí embaixo se você conseguiu pegar todos os jogos grátis ofertados pela Epic Games nesse final de ano. E também, manos, comenta aí o que vocês acharam sobre os vídeos, eu consegui trazer aí os vídeos todo dia atualizados bonitinho, uma hora da tarde pra vocês, trazendo aí os atuais jogos de graça. Eu consegui fazer isso porque parte dos jogos havia sido vazada antes da hora, né? A primeira metade dos jogos, até o Prey, até o dia 25, foi vazada antes da hora. Daí os jogos dessa semana não foram vazados exatamente antes da hora, daí eu fui trazendo aqui em tempo real pra atualizar os vídeos, pra conseguir postar bonitinho aqui a uma da tarde pra vocês. E bom, durante o ano de 2022, a Epic Games deve continuar com esses jogos grátis, tá, manos? Porque se a Epic Games fosse parar com jogos grátis, ela iria avisar previamente, obviamente, né? Então provavelmente teremos aí toda quinta-feira a volta dos jogos grátis semanais da Epic Games, tá? Também lembro, senhores, de que a Winter Sale da Epic Games ainda tá ativa e vocês ainda podem usar o cupom de 40 reais até o dia 6 de janeiro, na quinta-feira que vem, tá? Então corre lá se você ainda não comprou, eu vi que tinha muita gente esperando os 15 jogos grátis acabar pra comprar os jogos, pra não correr o risco de comprar um jogo que fica de graça, né? Então, esse medo já passou, vocês podem gastar lá o cupom de 40 reais da Epic, aproveita e usa a planilha aí que eu montei dos jogos, no qual tem aqui o desconto atual e o preço com cupom e o preço anterior, tá? Então dá uma conferida aí na planilha e vê se tem algo do seu agrado, beleza? Aqui tem os jogos para usar com cupom e os jogos para utilizar sem o cupom de 40 reais. E é isso, manos, lembrando que hoje à noite vai ter live lá na Trovo jogando os atuais jogos de graça da Epic, então cola lá na live. Sempre tem sorteios na live pra quem assiste, também tem lá a loja de jogos, eu fiz um evento bem bacana lá durante a semana da Winter Sale, no canal no qual eu coloquei uns jogos aqui extras na loja, daí a galera pôde resgatar aí durante a Winter Sale da Steam, então cola aí na live, você ganha pontinhos lá pra assistir a live e também consegue resgatar em alguns jogos grátis, beleza? E também eu joguei todos esses jogos grátis aí da Epic Games nesse final de ano e já tem vários vídeos lá no Casse Joga, meu segundo canal, então dá uma olhada lá no Casse Joga porque eu tô postando vários desses jogos grátis, gameplays dos jogos grátis aqui no Casse Joga, vocês podem ver, já postei praticamente de todos os jogos que ficaram de graça, falta dois aqui mais ou menos, mas dá uma conferida lá e vê a fuleiragem em primeira mão. E é isso aí, mano, espero que você tenha gostado desse vídeo, comente aí embaixo o que você achou sobre os jogos grátis desse final de ano da Epic Games, no comentário fixado na descrição, vou deixar os links úteis aí pra vocês, tá? Da lista dos jogos grátis e também do Tomb Raider grátis, tá? E é isso aí, mano, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou deixe o like, compartilhe com os amigos, inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês na próxima e falou, grande abraço e até mais! Devagar agora! Vamos, campeado!